Olá, bom dia. Governo Federal inicia campanha para promover a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Daniel de Macedo Alves Pereira é o novo defensor público-geral federal. Ele tomou posse nesta terça-feira. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública lança plano de combate ao crime organizado. Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha publicitária para promover a vacinação contra a Covid-19 no país. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem mais informações para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. A campanha Brasil imunizado somos uma só nação destaca que as vacinas autorizadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o país. E ressalta a importância da imunização. E ontem começou a vacinação contra a Covid-19 nas comunidades indígenas. A previsão do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 410 mil indígenas e 20 mil profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento a esta população. A imunização acontece em mais de 6 mil aldeias dos 34 distritos sanitários especiais indígenas do país e tem apoio das Forças Armadas. Quanto às vacinas, o Instituto Butantan fez o segundo pedido de autorização temporária de uso emergencial, desta vez das vacinas embasadas no próprio Butantan em frasco-ompola multidose. A embalagem é diferente da do primeiro pedido aprovado no último domingo, que tratava das vacinas importadas prontas e envasadas em monodose. Por isso, a Anvisa precisa fazer uma nova análise. E a agência concedeu a certificação de boas práticas de fabricação das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Janssen-Silag. Essa certificação é feita de forma individual para cada fábrica presente no processo de produção dos imunizantes e é válido por dois anos. Até o momento, não há pedido de uso emergencial ou de registro dessas vacinas. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. E a vacinação contra a Covid está ocorrendo em todo o país. Na Bahia, a expectativa é imunizar 188 mil pessoas nos próximos dias. Em Brasília, 53 mil. Veja agora os primeiros a receber a dose nestes dois locais. Seis profissionais que atuam no combate ao novo coronavírus foram os primeiros a serem vacinados. Uma auxiliar de limpeza e um vigilante também foram imunizados. A primeira a ser vacinada foi a enfermeira Lídia, que atua no box de emergências da Covid-19. Ela é uma das pessoas que trabalha para estabilizar os casos mais graves da doença. É uma mistura de emoção, de esperança, de alegria. É a sensação de que logo, logo, tudo vai estar voltando ao normal. Ao todo, o Distrito Federal recebeu 106.160 doses da vacina. Esse número será suficiente para imunizar, em duas etapas, mais de 53 mil pessoas. A vacinação começou simultaneamente em 16 unidades de referência do Distrito Federal. Nesse primeiro momento, serão vacinados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, além de indígenas, idosos em casas de internação e os cuidadores que atuam nessas instituições. As pessoas com deficiência e os idosos que estiverem em casas de internação serão vacinados por meio de equipes que irão até essas instituições. Por causa da quantidade de doses disponíveis, idosos acima de 60 anos que não estejam internados vão entrar no próximo grupo a ser imunizado. Por isso, é importante que a população mantenha a calma e evite procurar as unidades de saúde em busca da vacina. Pedimos que todos tenham paciência, que as pessoas possam entender que todo mundo será vacinado. Uma enfermeira de 53 anos, uma idosa de 83, um médico de 30, todos negros, e uma índia do povo tuxá de 31 anos, foram as quatro primeiras pessoas a serem vacinadas contra a covid-19 na Bahia. Suficientes para vacinar inicialmente cerca de 188 mil baianos, os imunizantes já foram enviados para o interior do estado. Temos um trabalho muito grande pela frente aí, de receber mais vacinas, ampliar o número de pessoas vacinadas, fazer com que as fases sejam encurtadas, para que nós possamos vacinar o maior número de pessoas no menor prazo possível, o mais rápido possível. Estamos ouvindo muito, nos últimos dias, falar em registro definitivo e uso emergencial da vacina contra a covid-19. No Brasil, o chamado registro definitivo seria a via normal para a liberação das doses, que é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Como esse é um processo mais longo, os fabricantes solicitaram o uso emergencial. E qual a diferença entre o registro definitivo e o uso emergencial? Veja agora na reportagem. A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a covid-19. A autorização é temporária. O uso emergencial, ele é um uso destinado a uma população restrita de pessoas a serem vacinadas. Por quê? Porque os estudos dessa vacina estão numa fase realmente avançada, numa fase final, mas ainda não estão concluídos. Os grupos prioritários da vacinação dessa primeira etapa são trabalhadores da saúde, idosos, indivíduos com deficiência e população indígena. Outras vacinas da mesma modalidade deverão chegar ao Brasil. É o caso da Sputnik V, porém, um dos critérios é que os estudos clínicos estejam em andamento no Brasil. Eles pediram a nossa autorização para os estudos clínicos, mas eles não estão em andamento. Então, esse kit inicial de documentos foi restituído para que tão logo existam esses estudos em andamento, possamos receber aí sim a documentação completa e iniciar a nossa análise. As vacinas de uso emergencial só podem ser ministradas pelo SUS sobre a responsabilidade do poder público. Não podem ser vendidas em hospitais privados ou clínicas. A vacina para a população como um todo, ela precisa de um atesto chamado registro. E esse atesto chamado registro, ele fornece, inclusive, a possibilidade de comercialização. É algo que certamente virá. As empresas solicitarão um pouquinho mais para frente. Tomou posse o novo defensor público-geral federal. Daniel de Macedo Alves Pereira atua há 14 anos da Defensoria Pública da União e vai comandar a instituição pelos próximos dois anos. A cerimônia de posse foi no Ministério da Justiça e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica de graça para quem não tem condições de contratar um advogado. Um público de 70 milhões de brasileiros, entre desempregados e pessoas que recebem até dois salários mínimos. A Defensoria está presente nas 27 capitais e em mais 43 cidades do interior. Direitos humanos, saúde, moradia, benefícios previdenciários e assistência ao preso são alguns dos assuntos com os quais a instituição trabalha, em causas que envolvem órgãos federais. No ano passado, por exemplo, com a pandemia, a Defensoria Pública da União ajudou cerca de um milhão e meio de pessoas a receber o auxílio emergencial. Mudar a rota da vida das pessoas. Nós acordamos com esse sentimento e dormimos com esse sentimento. Para o novo Defensor Público-Geral Federal, a meta é seguir promovendo a justiça também fora dos tribunais, buscando sempre a conciliação e o diálogo. É melhor cooperar do que litigar. Por essa razão, a Defensoria Pública, ela escolheu um caminho. Ela tem que primar pela resolução extrajudicial dos litígios. E, quando não for possível, buscar a via da tutela coletiva para a solução dos seus problemas. Muita resiliência nos desafios, perseverança. Que a Defensoria Pública, sob a sua gestão, seja uma Defensoria marcada pela proatividade de um lado e pela responsabilidade de outro lado. Daqui a pouco, na Base Aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia em homenagem ao aniversário de 80 anos do Comando da Aeronáutica. Vamos conversar sobre esse assunto, então, com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, essa cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã na Base Aérea de Brasília. E lembra aí a criação, em 20 de janeiro de 1941, do Ministério da Aeronáutica e também da Força Aérea Brasileira, que tem a missão de manter a soberania do espaço aéreo nacional e integrar o território brasileiro. E ainda cooperar na infraestrutura aeroportuária e controle do espaço aéreo. Para cumprir de forma mais efetiva essa missão, a FAB recebeu, no ano passado, um novo caça Gripen, um primeiro de 36 unidades fabricadas na Suécia. E nem todos sabem, mas a Força Aérea Brasileira, além da Esquadrilha da Fumaça, que todos apreciam, ela também tem a missão de transporte de órgãos para transplante. E vale lembrar ainda que, por meio dos aviões da Força Aérea, muitos insumos, inclusive vacinas, têm sido transportados com o objetivo de enfrentar a pandemia de Covid-19. Renata. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Instituições de segurança estaduais e federais vão atuar juntas para enfrentar o crime organizado e reduzir a violência no país. Esse é o objetivo de um plano lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O plano prevê a integração de instituições de segurança estaduais e federais em ações de inteligência, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas. Como resultado, o governo espera uma redução no número de crimes praticados por essas organizações, como homicídio, tráfico de drogas e roubos a bancos. Essa atuação buscará o isolamento permanente, contínuo, crescente das lideranças das organizações criminosas, buscará a prevenção e repressão da criminalidade praticada por tais organizações e a descapitalização do crime organizado. Nessa primeira etapa, foram convidados a aderir os seis estados que apresentaram os maiores aumentos em número de homicídios entre janeiro e setembro de 2020. Entre eles está o Ceará. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado mostram que 90% dos homicídios que ocorrem na capital, Fortaleza e região metropolitana são ligados ao tráfico de drogas. Não há como reduzir os índices de criminalidade em nosso estado e acredito que no Brasil sem um combate efetivo, com muita inteligência e investigação a essas facções criminosas. O Rio Grande do Norte também assinou a adesão. Com 3 milhões e meio de habitantes, o estado é o único da região nordeste a contar com o presídio federal. Essa integração e união de esforço de todas essas instituições estaduais e federais serão esforços para um melhor enfrentamento da criminalidade e da violência nos estados. Além do Ceará e do Rio Grande do Norte, outros quatro estados, Paraná, Bahia, Pernambuco e Maranhão, que tiveram aumento no número de homicídios entre janeiro e setembro de 2020, já podem aderir ao plano de forças-tarefas do Sistema Único de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado. A partir de junho, estados que contam com penitenciárias federais poderão fazer parte do plano. E em janeiro de 2022, as outras unidades administrativas do país vão poder fazer a adesão, que é voluntária. E uma última informação, o INSS vai manter a prova de vida de aposentados e pensionistas suspensa até fevereiro de 2021. A medida publicada hoje é para evitar que idosos precisem se deslocar até as agências do INSS durante a pandemia. A comprovação de vida está suspensa desde março do ano passado e os pagamentos dos benefícios não serão cancelados neste período pela falta do recadastramento anual. O Brasil em Dia encerra com imagens da Força Aérea Brasileira. O comando da aeronáutica completa hoje 80 anos. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem solenidade ao vivo aqui pela TV Brasil e também pelas nossas redes sociais. Nos vemos daqui a pouquinho. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.